E aí, gente, na verdade, eu demorei mais de um mês para gravar esse vídeo, porque o tema é muito complicado e diz muito, assim, até a minha pessoa, qual é o meu comportamento em relação a esse assunto. Então, nós estamos na sequência dos vídeos sobre o apocalipse, e esse de hoje é o estudo 11, que fala quem vai e quem fica. Então, é muito comum você ver as pessoas achando, assim, que quem fica são os bandidos, satanistas, aqueles que, teoricamente, aos nossos olhos são os perdidos, né? Mas não vamos esquecer que essa carta, Jesus ditou essa carta para João falar para crente. Vamos ver bem, crente é aquele que crê, tá? Não estou relacionando qual é a denominação, qual é a igreja que você pertence. Então, o que acontece? Ele fala para os crentes. Então, é assim, quer dizer que tem crente que vai ficar, e aí tem crente que vai seguir. Então, eu resolvi fazer, eu levei um mês, mais ou menos, estudando, e vendo, e colocando, e orando, pedindo para Deus me dar uma orientação para poder tentar explicar, primeiro para mim, e para depois tentar explicar para vocês, né? Então, o que acontece? Quando ele fala, se você está vendo esse vídeo agora, e aí você não tem, não viu os anteriores, vai lá e vê as igrejas, os vídeos das igrejas. Então, eu falo da igreja de Lodiceia e a igreja de Filadélfia, não sou eu que falo, né? É Jesus que fala, mas nós fazemos estudos sobre isso, e explica, mais ou menos, que serão igrejas locais, que existiam naquela época mesmo, mas que tem características das fases da igreja, e nós vamos ver que a igreja de Filadélfia e Lodiceia estão vivendo juntas, né? No tempo presente. Igreja não é a placa, igreja somos todos nós, então tem um de cada canto, de cada denominação, de cada leitura, de cada convicção, essas coisas são as particularidades que cada um se identifica, mas a igreja é como o corpo de Cristo, e nós somos a noiva, e nós vamos ver isso mais pra frente, é um negócio muito legal. Mas, então, vamos lá começar, né? Então, vamos ver. A igreja de Filadélfia, quando Jesus fala, olha lá no vídeo, para aqui, se você não viu, vai lá ver sobre a igreja de Filadélfia, é aquela que guarda os princípios e tenta obedecer, porque ela reconhece a soberania do Senhor. E quem não negou o evangelho em hipótese alguma, essa é a igreja de Filadélfia. Então, você pode ver que são aqueles, os mártires, né? Aqueles que foram firmes, fiéis até o fim, até as suas últimas consequências, nós vemos isso hoje ainda, nós vemos as vítimas do Boko Haram, as vítimas do comunismo na Coreia, nós vemos as vítimas na China, que são países perseguidos, e que hoje sempre foram, tá? Mas hoje, com a internet, a gente conhece mais. Então, é um negócio muito pesado, é uma coisa muito triste, e é muito fácil você ficar sentado na sua cadeirinha, sentado dentro da sua casa, no seu computador, e botando frasezinha no Facebook, eu sou de Jesus, entendeu? E, de repente, você vê a profundidade dos irmãos que estão sofrendo e padecendo por amor ao evangelho, né? Então, eu pergunto, em qual nível você está? Então, a igreja de Filadélfia era essa, que não se vendeu, que permaneceu firme nos seus princípios. A igreja de Laodicea é a igreja morna. Então, é aquela assim, o politicamente correto. Será que a gente não vê isso hoje em dia? Então, é assim, não, tem que amar a todos, não vamos, o evangelho do confronto não é muito confortável, então, vinde a, usa até texto, né? Jesus diz, vinde a mim, né? Todo mundo que precisa, vem como está, pois é, vem como está, mas não permaneça como está. Essa é a verdade bíblica, né? Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Então, e aqui, nesse estudo de hoje, ele é muito contundente de saber exatamente quem vai e quem vai ficar. Então, Jesus fez uma analogia, o próprio Jesus, tá? Eu não vou falar do que a Kátia acha, do que o pregador acha, vocês imaginem a quantidade de estudiosos que eu escutei e que eu li durante esses últimos dias, tá? Para poder pegar várias opiniões e tirar uma síntese, um equilíbrio, então, em cima daquilo que eu estudei, às vezes, passou pontos batidos, então, por isso que eu vou poder pesquisar muito e tirar as minhas conclusões. Então, o que acontece? Se você for ver lá no texto, Jesus, nós vamos sair do Apocalipse agora e vamos ao que Jesus falou, tá? Então, Jesus fala lá no Mateus 25, ele explica como que vai ser o arrebatamento e quem que vai e quem fica. Então, ele faz duas analogias bem diferentes e que eu acho que sirva para edificação minha e sua hoje, tá? Então, primeiro, ele fala das dez virgens. Então, vamos primeiro lembrar como que era o costume. Claro que ele estava falando para judeu e ele usava o exemplo dos judeus, né? Dos hábitos dos judeus. Então, era assim. Quando o rapaz ia casar com a moça, a moça levava dez damas, né? E eram virgens, eram as amigas. Hoje a gente vê isso também, né? Que são as madrinhas, aqui são as damas, que são geralmente as amigas, a noiva, né? Então, geralmente são solteiras e são as amigas dela da época de juventude, né? E lá também era assim. Então, eram as damas, que eram as dez virgens, e estavam aguardando. Por quê? O noivo, antes do casamento, ele acertava o casamento com o pai da noiva. Muitas vezes ele nem conhecia a noiva, tá? Então, ele ia para a casa do... O casamento estava marcado, a gente estava. Ele ia para a casa do pai da noiva e ficava negociando lá o dote, como que ia fazer. Então, tem que pagar dote. O pai da noiva tinha que fazer a parte legal da história. E, às vezes, essa negociação demorava muito tempo. E ele só ia buscar a noiva e começar o casamento depois que ele resolvesse isso. Então, não sabia mais ou menos quanto tempo. Então, o que acontece? A noiva ficava esperando, as damas ficavam esperando, ficava tudo pronto, a festa ficava pronta, tudo em stand-by, até o noivo resolver essa negociação com o pai da noiva. Quando ele resolver, ok, tá tudo resolvido, a parte legal, a parte financeira, tá tudo resolvido, então vai começar a bola. E é aí que a história começa, que a parábola começa. Então, diz que é o seguinte, as damas estavam esperando, e eram dez damas, e quando abriu a porta, quando abriu a porta, cinco entraram e cinco ficaram, e a porta se fechou. Então, o que isso quer dizer? Jesus está falando sobre o arrebatamento. Então, ele explica, tá? Que a noiva tinha que estar pronta, e o noivo ia vir buscar, e não importava o horário, porque as festas de casamento eram uma semana, né? E elas ficavam esperando, esperando. E aqui conta, nessa história, que o noivo demorou, demorou, e as damas ficaram esperando, e todas se cansavam, e como já estava meio tarde, né? Pegaram no sol, ok? Então, o que acontece? A noiva tinha que ter uma lâmpada, sabe o que é a lâmpada? É aquele negocinho que iluminava. E é muito engraçado, o pastor Cláudio Duarte fala que a dama tinha que ter sua lâmpada para o noivo não casar no escuro, mas, na verdade, essas damas não eram a noiva, tá? Essas damas eram as acompanhantes. Mas, elas tinham a lâmpada com azeite, que elas tinham que iluminar o caminho. E o azeite, você sabe, que queima, né? Então, o que acontece? Cinco delas tinham o estoque de azeite, né? E as outras cinco tinham só o suficiente. Como eles não sabiam quanto era, as prudentes tinham a mais. Tinha a lâmpada cheia e tinha a mais. E as outras tinham só o suficiente para aquilo. Tinha no limite. Achava que o básico do básico é suficiente. E isso nós vemos hoje em dia com nós, com os crentes, os separados. O que que acontece? O azeite, na Bíblia, significa o Espírito Santo. Significa aquilo que te dá energia espiritual. Então, o que que acontece? Muita gente procura mais. Tem sempre a mais. Muita gente fica com o limite. Não, isso aqui tá bom. Então, eu me converti. Jesus morreu na cruz para me salvar. Ponto. Tá tudo suficiente. Agora, eu vou ficar esperando. O azeite é pessoal. Então, você não pode encher o azeite do outro, tá? Você tem que ter o seu próprio. O seu é renovado com o quê? Com você buscando e você sempre mantendo o seu estoque suficiente. O que que acontece? O azeite se renova dentro de você. Mas, o azeite de cinco acabou. O noivo, teoricamente, demorou. Então, nós vemos isso. O noivo é Cristo, né? Então, muitas vezes você vê nos dias de hoje. Ah, mas vai demorar. Então, deixa eu ter aqui o básico. E eu vou vivendo a vida. E eu vou ter no básico. E quando ele chegar, já tá bom. Eu já tô salvo, tá bom. Olha que engano. Que engano nós temos aqui. O Will, quando o noivo atrasou, o azeite de cinco acabou. Então, o azeite não foi renovado porque havia outros interesses. Então, eu vou viver minha vida. Eu vou me preocupar com outras coisas. Eu tenho uma reunãozinha por semana na igreja. Já tá bom. Eu leio a Bíblia uma vez por semana. Eu fico vendo mensagenzinhas de Facebook. E já tá bom. Então, é o seguinte, você tá vivendo no limite do seu azeite. No limite. E eu tô falando aqui, é pra convertido. Eu não tô falando pra aquele que não tá nem aí com nada. É pra gente que tá no time. E aí, o que acontece? O azeite acabou. Quando o azeite acabou, elas começam a pedir emprestado pra outra. Ah, me dá, me dá. Só que, gente, você não pode dar a sua unção pro outro. Não tem jeito. Então, o que elas fazem? Elas saem pra comprar no meio da noite. E o que que acontece? O que que acontece? O noivo chegou. E elas tinham saído pra comprar. Abriu a porta. E os amigos noivos anunciam. O noivo chegou. O noivo chegou. A porta abriu. Quem estava lá com bastante azeite entrou. E a porta se fechou. E quando as cinco voltaram, a porta estava fechada. Tá? Então, eu te pergunto. Isso aqui fala do arrebatamento. Então, o que acontece? Se você tá dormindo, se você deixou o seu azeite acabar, a porta vai se fechar. As prudentes que estavam sempre renovando o seu azeite, que tinham estoque, elas entraram. E a porta se fechou. E se você for ver lá no Apocalipse e fala que o arrebatamento, Paulo, viu? Eis que viu uma porta aberta. Então, é essa porta. Você vai entrar. Você vai ser arrebatado nas nuvens. Nós não estamos falando de Jesus descendo como juízo. Nós estamos falando do arrebatamento. E que é um parênteses na história da igreja. Se você vê lá, Paulo escreve aos tessalonicenses. Ele escreve, ele explica exatamente isso. Como vai ser o arrebatamento. Porque Paulo fala exatamente pra igreja. A igreja é um parênteses na história. Então, vai ter um juízo sobre o povo. E a igreja convertida vai ser arrebatada pra não passar pela grande tribulação. Então, o que acontece? Depois, aí você vai ver. Siga os outros vídeos que vão estar dizendo o que vai acontecer depois do arrebatamento. Então, o que acontece? Quero deixar bem claro pra mim e pra você hoje. Eu tô com o meu estoque de azeite cheio ou eu tô vivendo na suficiência? Se você vive na suficiência, você vai dormir pegando sono, a porta vai abrir, você vai ficar. E aí, isso aí, nossa, como você tá sendo negativa. Acabou? Não, não tudo está perdido. Porque aí vem o que a Bíblia fala que depois do arrebatamento, ainda vai ter pessoas que vão reconhecer que perderam a chance. E aí, ele ainda vai ter jeito. Só que vai ser mais difícil. Aí você vai olhar lá no final, né? Ai, das grávidas. Ai, você vai pedir pra morrer, não vai conseguir. Porque aí vai ter grande perseguição. Então, pra que arriscar passar por isso? Pra que arriscar passar por isso, tá? Então, os tempos vão ser muito difíceis. Muito difíceis. Então, você quer arriscar? Ah, eu acho que eu não quero, não. Então, o que que é? É Jesus que tá falando isso. E ele usou esse texto, esse momento escatológico da história. Ele tá lá em Mateus 25 e ele vai explicar com duas parábolas. Então, a primeira é a das virgens. Você tem que estar sempre com a sua lâmpada acesa. A lâmpada é movida a azeite. Azeite é a analogia do Espírito Santo. Então, o que que acontece? Como está o seu preenchimento de azeite hoje? Você tem o suficiente pra ir queimando e vai se renovando? Ou você tem um pouquinho esperando até o último momento? Pode ser que não dê tempo. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que ninguém sabe o dia e a hora. E olha lá no canal, no vídeo do YouTube, eu tenho um estudo que fala do primeiro Tessalonicenses, que explica como você sabe a hora, o momento, tá? E como as dores de parto tá escrito lá. Você olha lá no primeiro estudo de Tessalonicenses, que a gente explica bem exatamente isso, tá? Depois nós vemos o outro parábola, que é a dos talentos. Que é logo em seguida. É no Mateus 25, de 1 a 13, vai falar das virgens, né? E depois, do 14 ao 30, vai falar dos talentos. Então, presta atenção nessa parábola, que é um troço muito doido. E você vai ficar pensando assim, nunca tinha pensado nisso. Tô correndo risco. Ou então, tô tranquilo. Tô suave. Vou chegar lá. Então, vamos lá. Um senhor, ele era muito rico e ele viajou. Ele saiu da sua terra. E ele chamou três empregados, que deviam ser os membros da diretoria, né? E falou assim, eu vou viajar e eu vou dar um talento pra cada um, tá? Vou dar os talentos. Aqui, o talento, a parábola de Jesus, é um dinheiro, é um valor monetário. Um talento equivaleria a 20 anos de um trabalhador comum. Então, digamos que é um salário mínimo, que seria no Brasil, aqui seria 20 anos. Um talento. Então, ele era riquíssimo. A Bíblia fala que ele era riquíssimo. Ele pegou um e deu cinco talentos. Pro outro, ele deu dois. E pro outro, ele deu um. Por que que ele distribuiu uma quantidade pra cada um? Porque ele conhecia cada um dos seus empregados. Então, é assim. Ah, eu quero ter tudo que o fulano lá tem. Peraí. Deus te dá aquilo que ele acha que você é capaz de administrar, certo? Então, não adianta você ficar olhando pro outro. Então, o talento, a palavra em português, talento, também, hoje, a gente traduz como dons e capacidades. Então, é muito fácil você entender essa história, entender essa analogia. Porque enquanto Jesus tá falando de moedas, né? Hoje em dia, na nossa tradução do português, o talento também é o dom. É a capacidade. Nem é o dom. É a capacidade. Então, é o seguinte. Deus me deu a capacidade pra fazer X e pra você a capacidade de fazer Y. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Ele distribuiu de acordo com a sua capacidade, de acordo com o contexto que você tá vivendo. Então, você tem que trabalhar em cima do que você recebeu. Não ficar olhando em cima do que o outro recebeu. Que se um recebeu mais ou o outro recebeu menos, não desvia sua atenção. Trabalha em cima com aquilo que você recebeu. Então, vamos lá. Ele distribuiu os talentos. O que recebeu cinco? O que ele fez? Ele foi e multiplicou. O que recebeu dois também. Então, veja bem. Se ele multiplicou o de cinco, ele tinha mais pra entregar quando o senhor chegou. O que recebeu dois, ele também tinha mais. Aqui não vamos comparar em números. Vamos comparar em porcentagem. Então, eu te digo. O que é que Deus chamou você pra fazer? E o que é que você está fazendo com isso? Você tá multiplicando? Multiplicar é quando ele voltar. Nós já estamos na fase que nós estamos tendo que trabalhar em cima do que nós recebemos. Mas porque ele ainda não voltou. Só que aí um, o que recebeu um, o terceiro deles, ele ficou com medo. O que ele fez? Ele foi e enterrou. Naquela época, era comum enterrar dinheiro e tesouro, né? Você vê outras parábolas lá de enterrar, né? Ele foi e enterrou lá o dinheiro dele. E aí, o que aconteceu? Ele ficou com medo de perder. Porque ele sabia que o senhor, ele era muito rígido. Ele era justo. Então, ele ficou com medo de perder o que ele recebeu e ele enterrou. Ele não trabalhou com isso. Ele enterrou. Então, eu digo pra você. O que você recebeu? O que você tá fazendo com a salvação que você recebeu? O que você tá fazendo com o dom que Deus te deu? O que você tá fazendo com aquilo que você... O conhecimento que você teve da palavra? O conhecimento que você tem? Você tá fazendo o quê? Você tá multiplicando ou você tá enterrando? A ideia dessa parábola é exatamente essa. Aí, o senhor chegou. O senhor chegou e pegou e fez o quê, né? Os dois primeiros, ele chamou, elogiou e falou, você foi bom, você multiplicou, entra pro gozo do seu senhor. Ai, que legal, né? Então, foi o senhor voltou, reconheceu que os dois trabalharam em cima daquilo. O que recebeu cinco, recebeu o mesmo prêmio que entrou, né? E que o que recebeu os três. Então, é o seguinte, não importa o quanto você recebeu, o que você trabalhou. Não importa o que você fez com aquilo que você recebeu. E ele entrou. E aí, ele chegou o primeiro e falou assim, o que que você fez com o que eu te dei? E aí, ele pegou e falou assim, Ah, eu fiquei com medo. Ele viu, né? Porque ele tava lá na fila, né? E ele viu o que que Deus fez com os outros dois. E ele falou assim, Ah, eu fiquei com medo e enterrei. Só que aí, muita gente pega essa parábola e fala assim, Ah, mas o senhor, né? Ele foi cruel. Porque ele diz o seguinte, Eu sei que colisão de não planta. Gente, não foi isso que ele fez. Ele jogou a culpa no chefe. A culpa no patrão. Então, o que que ele diz? Uma pessoa que colisão de não planta é ladrão. Ele fala isso pro senhor dele. Ele falou, Eu sei que você é ruim. Eu sei que você é mal. E eu fiquei com medo. Então, eu quis ser bonzinho e eu enterrei. Porque eu sabia o que que ia acontecer. Ele não assume a culpa de não ter multiplicado. Ele terceiriza a culpa. Ele joga a culpa no patrão dele. E aí, o que ele faz? Eu sei que colisão de não planta. Chamou o senhor. O senhor dele. De injusto, tá? E de ladrão. Teoricamente, é ladrão. Quem colhe onde não plantou, não é digno, né? Então, ele pega e chama. Aí, o que que acontece? Ele afirmou que Deus é injusto. E ele é um pobrezinho. É um coitadinho. Então, a gente vê muito isso. As pessoas se justificando a sua inércia, né? Ah, é porque eu vivo na suficiência. Porque tá bom. Porque e se eu arriscar e perder tudo? E se eu fizer coisa errada? Por isso que a palavra diz que você tem que pregar a tempo e fora de tempo. Como semeador. Semeia palavra. Semeia palavra. Depois, aonde a semente cair, ela vai frutificar ou não. Mas você semeou. Você fez a sua parte. Então, faça a sua parte. Não guarde. Não guarde seus talentos pra você. Porque aqui pode acontecer o que vai acontecer com ele. Isso com ele. E o que que ele falou? Mandou pras trevas e tirou tudo que ele tinha. E chamou de servo inútil. Então, isso aqui é tudo servo. Então, isso aqui são os crentes. Então, o que que Jesus tá falando? Olha que coisa séria é isso. Você é crente, você vive dentro da igreja, você recebeu os seus dons e você guardou lá. Ficou sentadinho na sua zona de conforto. E aí, quando chegou, ah não, mas aí eu vou pro céu. Não importa se eu não levei ninguém. Pelo menos eu garantei a minha. Isso é uma atitude egoísta. Isso é uma atitude... Se você fosse salvo. Eu falo isso sempre nos nossos estudos. Se você fosse salvo só pra ir pro inferno, você se convertia e puf, subia pro céu. E não é assim. Você continua aqui porque você tem que multiplicar o que você teve. E se você não multiplicar, Jesus vai te chamar de servo injusto. De servo fiel. De servo inútil. Gente, já pensou se esse chamado de servo inútil? E aí, diz que ele tirou tudo e jogou pro lugar onde tem choro e ranger de dentes. Nós sabemos que onde há choro e ranger de dentes é o inferno. Então, receber o talento não significa que você é salvo. O que vai fazer você ser salvo é o que você faz com isso. Então, ficar na zona de conforto vai fazer você ficar. E se você ver que o seu irmão foi e você ficou, vai a hora que cair a ficha, ainda há chance, mas vai ser muito mais difícil. Pra que arriscar? É o que eu falo de novo. Pra que arriscar? O que você tá fazendo com a salvação que você recebeu? Guardar pra si é enterrar o talento. Jesus te salvou pra que você multiplicar. E quem não multiplicar será chamado de servo inútil. E vai ser lançado onde tá choro e ranger de dentes. Então, é assim. E qual é a situação que você está? Você está multiplicando aquilo que você recebeu? Só porque, não, tá bom. Eu já recebi. Eu conheci uma pessoa que eu amava muito e ela dizia assim, Jesus morreu na cruz pra me salvar. A Bíblia diz que se eu aceitar isso, eu sou salvo. Então, tá bom. Não vou me envolver com missão. Não vou me envolver com nada. Porque eu não fui chamada pra isso. Então, o que que acontece com uma pessoa dessa? Quer dizer, uma pessoa dessa não... Ele é simpatizante do evangelho. Ela usa o evangelho com medo de ir no inferno. Não é porque é apaixonado pelo reino. Quem é apaixonado pelo reino, quer chegar lá, olha que legal. Você vai chegar lá e vai falar assim, Senhor, olha aqui o que eu fiz. Eu trouxe três. Eu trouxe um. Eu trouxe quatro. Não importa quantos você trabalhou em cima. Então, eu pergunto pra você agora, quem é que tá do seu lado e que você pode ajudar a salvar? Qual é a semente que você tá lançando? Será que você tá lançando semente? Ou será que você tá sentado na sua zona de conforto, engordando, engordando, engordando? Aí eu ouço a palavra, eu leio a Bíblia, eu estudo e eu tô engordando, engordando. Você não tem que ser reservatório de bênção. Você tem que ser canal. Reservatório é um negócio que você vai chegando. E sabe o que acontece? O que acontece, reservatório, aonde não sai, ele explode. A água fica parada, a água fica verde. Onde a água tá sempre viva, é o quê? É onde tem canal que a água vem e vai, vem e vai. Isso serve pra bens materiais. Isso serve pra bênçãos também. E isso serve para o evangelho. O que é que você tá fazendo com a sua vida? O que você tá fazendo com a sua vida eterna agora? Então, resumindo, o texto de hoje diz assim, o nosso estudo de hoje, quem vai e quem fica? Então, quem vai? De acordo com o que Jesus falou, não é o que Paulo falou, não é o que Pedro falou, não é o que o meu pastor falou, não. O que é que você, o que é que Jesus falou? Quem vai? Quem vai é quem está alerta, tá? Quem está renovando o seu azeite, quem tá buscando, isso quer dizer, buscando a palavra constantemente, tá? O que está abastecido e quem multiplica o que foi dado, esse é o que vai. E quem é que fica? É o que vive no limite, que o que recebeu guarda porque acha que tá bom. Isso é o egoísta que não compartilha com ninguém. Gente, isso é Jesus que tá falando. Isso é Jesus que tá falando. Aí, assim, ah, mas e depois? Não vai ter mais chance? Pois é, eu não quero arriscar pra passar o que vai acontecer na tribulação aqui pra quem ficar. Sinceramente, não tô afim, não. Eu tô afim de ir, que Jesus chegue e falece, servo bom e fiel, entra o gozo do teu senhor. Então, você tem que ter isso como visão pra você. Quem é as pessoas que estão te cercando, que, sabe, as pessoas amadas, de repente, é membro da sua família, de repente é colega de trabalho, de escola, pessoas que você convive. Você tá jogando a semente, você tá tentando multiplicar aquilo que você tem, você tá se enchendo de azeite, você tá conhecendo a palavra, você tem intimidade com Cristo, você tem, vai estudar a palavra, orar pra ter um relacionamento íntimo, sabe, com Deus, com Jesus, conhecer a trindade perfeitamente, cada um que tem um papel na sua vida, ou você tá só engordando, recebendo e guardando, e aí chegar no último dia, você vai falar assim, ai, senhor, você tá sendo injusto porque você colhe aonde não planta, né? Qual que vai ser a sua postura? Nós vemos isso lá no Jardim do Éden. Quando Deus foi dar uma dura em Adão, porque Adão comeu da árvore, o que que ele falou? Culpado é a mulher que você me deu, quer dizer, ele foi tão cara de pau, que ele teve coragem de passar a culpa pra Deus. Foi a mulher que você me deu, quer dizer, eu sou uma vítima. Você não é vítima, você não é vítima, você tem obrigação de estar consciente do que vai acontecer, e quando você chegar lá, você vai chegar e mostrar na sua mão, falar assim, quando o senhor vier e pedir os seus talentos, aí você vai dizer, olha aqui, o senhor me deu um, mas eu trouxe um. Durante a minha vida inteira, eu preguei pra um, mas eu trouxe, eu saqueei o inferno, eu tirei um do inferno, tá aqui, eu posso apresentar, não importa se você trouxe um, se você trouxe dois, se você trouxe um milhão, não importa. Nós vemos um Billy Graham que, de repente, levou milhões de pessoas a salvas, mas o que eu acho mais engraçado foi o cara que pregou pro Billy Graham. Ele foi num, fez um programa, e isso apenas um menino, que acho que tinha 17 anos, que aceitou Jesus. Ele deve ter ficado super decepcionado, apenas um convertido, mas ele não sabia quem era esse um. Esse um foi Billy Graham, que arrastou multidões pros pés da cruz, que levou multidões. Gente, eu tenho certeza que Billy Graham, quando morreu, chegou lá, e Jesus falou, e aí, o que você tem nas suas mãos? Ele falou, não cabe na minha mão, né? Aí tinha o carrinho lá chegando com o estoque de almas que ele salvou. Então, eu te digo, quem é mais importante, o Billy Graham ou aquele que pregou pro Billy Graham? Então, os dois, cada um fez aquilo que tava na sua mão. Você não sabe o que Deus pode agir através de você. Então, nós estamos vendo o final chegando, nós vamos vendo, o mundo está com as dores de parto, nós podemos reconhecer que o tempo tá chegando, o cenário está pronto. Então, a qualquer hora, diferente da época dos profetas, da época dos apóstolos, dos discípulos, nós estamos vendo agora, o mundo tá gemendo com as dores de parto. Nós estamos vendo que o cenário já tá pronto. Então, eu pergunto pra você, aonde você tá? Que time que você tá? Você tá no time do morno ou você tá no time do ativo? Eu gosto muito do texto que tem lá em Hebreus, o Pedro, agora eu não sei, depois eu vou olhar pra vocês, que fala a grande nuvem de testemunhas que estão olhando. Sabe qual é essa grande nuvem de testemunhas? São aqueles que foram cerrados ao meio, que foram perseguidos, decapitados, jogados na cova dos leões e não negaram. Então, eles estão olhando o seu comportamento quando você nega a Cristo pra poder pertencer a uma festinha, quando você nega a Cristo pra poder receber um suborno, quando você nega a Cristo pra fazer alguma coisa ilícita e pensa assim, ah, depois Deus é amor, ele vai me perdoar lá no final, eu vou fazer isso pra resolver a minha vida aqui, o meu problema aqui, porque não tem jeito de resolver da forma correta, então eu vou pegar um atalho e depois lá pra frente eu peço perdão. E a nuvem de testemunhas das pessoas que foram cerradas ao meio, que entregaram suas vidas, que viram as suas famílias serão dizimadas por amor e evangelho, eles estão olhando, é nuvem, porque nuvem tá em cima, ela tá olhando pra você. Você não tem vergonha, não? Sabe? De pegar, cada vez que você dá uma pisada na bola desse jeito, cada vez que você pega e tem uma atitude covarde dessa e você não tem vergonha de olhar e ver esse povo olhando e falando assim, não, esse cara não entendeu nada, esse cara não entendeu nada. Eu não tô dizendo que é pra você ser antipático com as pessoas, que é pra você se isolar do mundo, pra você vestir uma roupa cor de rosa e ir lá pro mosteiro. Não! Você não tem que ir lá pro mosteiro, você tem que ir aqui e pregar o evangelho a toda criatura e falar daquilo que tá no seu coração, porque Deus vai te usar, Deus é que multiplica, é Deus que vai fazer crescer aquilo que tá em você, porque a palavra não volta vazia. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo, então fale a tempo e fora de tempo e tenha o seu azeite renovado, pra que quando abrir a porta, você entre no gozo do seu Senhor. Não vamos nem pensar na outra hipótese, porque o meu desejo é que nós não passemos por isso. E eu vou contar um segredo pra vocês, Deus vai usar, Deus vai mover, sabe por quê? Ele não se agrada com o ímpio se perde, ele não se agrada, ele se agrada de ver todos salvos, então ele vai dar um jeito, mas que possa ser pelo seu intermédio, que você possa ser um agente multiplicador, que você possa ser um agente que Deus olha e fala assim, essa é minha garota, é isso aí, e ele vai falar assim pra você, quantos você tem na sua mão e você possa apresentar a sua mão cheia de pessoas que você conseguiu resgatar através da sua palavra, através do seu testemunho, através da sua vida, tenha uma vida abençoada e faça parte do time que vai, e aí a gente vai se encontrar lá. E olha, eu acho que tá perto, então é o seguinte, vamos morando, revendo os nossos conceitos, ainda dá tempo, porque ele ainda não voltou, o noivo ainda tá negociando, então é o seguinte, a porta vai se abrir, esteja pronto na beirada da porta pra poder entrar e entrar no gozo do Senhor, e é isso que eu espero pra você, e eu espero que você continue estudando, continue se entregando, continue crescendo, desenvolvendo a sua salvação, pra que a gente possa viver a vida em abundância que Jesus nos prometeu na cruz. Um beijo muito grande no seu coração, e que a paz que cede todo entendimento entendimento inunde os nossos corações, e que nós possamos ser a voz de Cristo aqui na terra, em nome de Jesus, amém.